Opa, e aí pessoal? Nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo o review desse mouse gamer BMX X7 Gaming. E tipo assim, ele custou só 25 reais. E confia em mim, ele é um ótimo mouse. Ele é um mouse grandão na mão, tá? Eu fico quase com a mão aberta aqui na hora de mexer nele. Ele tem um apoiador pra esses dois dedos aqui. A mão fica muito bem apoiada nele. Esse botão aqui serve pra você dar dois cliques. Tá escrito aqui, double click. Nas laterais ele possui dois botões. Um botão pra voltar e o outro pra ir pra frente. Isso é útil nas páginas do Google, né? A caixa dele não é por nada não, mas eu achei ela bem bonita, tá? Enfim, uma coisa que eu não gostei muito dele foi do cabo dele. O cabo dele não é muito grande. Deve ter um metro, um metro e meio. Porém, o cabo dele é muito bem feito. Se eu não me engano, isso aqui é nylon, tá? O cabo dele vem com umas listras azul, que destaca bem. Aqui a entrada USB é bem bonita, tá? Me parece ser um pouco reforçada. Então pra quem não cuida bem de cabos, esse cabo aqui eu acho que ele demora pra estragar. Beleza? Conectei ele aqui no computador. É isso, ele tem uma luzinha aqui embaixo. Ele é um mouse bem bacana, tá? Eu não sei se vocês sabiam, mas sim, ele é RGB. Ele fica trocando de cor. Ele não tem uma cor muito forte, tá? Não dá pra você escolher a cor dele. Ele fica trocando de cor automaticamente, aí sem parar aleatoriamente. Considerando que ele custou só 25 reais, olha, esse aqui tá ótimo. Opa! Acende a luz aqui. Ele é bem confortável mesmo, tá? Essa partezinha dele aqui, ó. É um material um pouco antiderrapante, sei lá. Ele é bem bom, tá? Realmente. Os botões são bem posicionados, fáceis de clicar. Bem aqui, ele tem um botão pra você configurar DPI. Conforme você vai clicando no botão, ele aceita. 800 DPI ou 1200 DPI ou 1600 ou 2400 DPI. Tá muito bom pra um mouse de 25 reais. E eu ainda peguei frete grátis nele. Porque o vendedor, no caso eu comprei pelo Mercado Livre, eu comprei mais itens do vendedor. Aí ele terou 120 reais de itens, né? Aí o frete saiu grátis. Então se for comprar muitas coisas aí de um vendedor, já dá uma olhada se ele tem esse mouse. Esse mouse pode compensar muito. Enfim, a marca dele não é muito conhecida. Mas várias marcas como Multilaser, Fortrek, etc. Tem mouse igualzinho esse. Tá? Igualzinho, igualzinho. Só a cor que muda. Mas o molde dele é o mesmo, tá? Eu tenho um mouse aqui da Fortrek, tá? Ele custou 50 reais. E esse aqui 25. E tipo assim, os dois tem o mesmo molde. Exatamente o mesmo. A pegada. A pegada deles é a mesma. É isso daí, na minha opinião. Esse é o mouse... Mouse gamer, né? Esse é o mouse gamer com o melhor custo-benefício que eu achei. Tem pessoa que às vezes tá acostumado com os mouses pequenos. Vai estranhar ele no começo. Mas depois que ela acostuma, tá de boa. Tem alguns mouses aí que é muito importante você usar mousepad. Esse aqui não. Ele funciona muito bem sem mousepad. O mousepad também fica bom, obviamente. Ah, mas enfim. Não tem muito o que falar sobre o mouse não. É isso daí. Ele é um ótimo mouse mesmo, tá? Recomendo bastante. Eu, por exemplo, não tenho necessidade de ter um mouse melhor que esse. Se alguém tiver dúvida se esse mouse é barulhento no clique. Vou clicar ele aqui, ó. Pertinho do microfone. Enfim, eu não achei ele barulhento não. É normal. É um bom mouse, tá? No caso, o meu outro mouse aqui da 4Track. Eu já tô usando ele há mais de um ano e até agora. Tá tudo funcionando perfeito nele, tá? Então pode ter certeza que esse aqui também vai funcionar bem. Eu suspeito que a mesma fábrica lá na China faz esse molde de mouse e marca como a Multilaser, 4Track, etc. Compram esse molde ou se não, compram até mesmo todo o mouse. Eu não sei como é que é, mas eu suspeito que seja isso. Enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo e tchau!